Olá, mais um programa Tempo de Atitude, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Temos outras unidades, você pode nos visitar. Espero que você esteja conosco ainda esta semana. Temos em Nova Iguaçu, sexta-feira no Hotel Mercury, o nosso Ponte Atitude. É muito legal, vale a pena. Esteja conosco. Temos lá os cultos em Duque de Caxias, em Vargem Grande, em Guaratiba, na Zona Sul. Você pode estar conosco. Que Deus te abençoe grandemente e que o programa de hoje faça muito bem para o seu coração, para a sua vida. Depois da canção, vem uma linda mensagem. No final do programa eu volto, orando por você. Hoje é dia de bênção, hoje é dia de resposta na sua vida. Você crê? Receba. Primeiro a Pedro. 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Assim acontece, para que fique comprovado, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Eu vou repetir, queria que você prestasse atenção, às vezes, numa primeira leitura, assim, a gente não consegue compreender tudo. Assim acontece, para que fique comprovado, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Uma das coisas mais sérias que a gente tem para entender como um cristão, é por que a gente sofre. Teoricamente, a gente era para ser intocável. A gente ama Deus, a gente ora, a gente lê Bíblia, bem, tem gente que está na igreja e não faz isso, né? Então, já está explicado que também não tem bênção nenhuma também, só vem no culto, né? Então, se você apenas esquenta a banco, não é para você que eu estou falando, você tem que melhorar nisso aí também. Mas, se você lê Bíblia, ora, busca a Deus e você vive, assim, nos perrengues tão grandes, às vezes, às vezes, bate na cabeça da gente, puxa vida, por que disso? Esse texto aqui, ele é escrito num período em que o povo de Deus, a igreja, está sofrendo uma perseguição horrível. A chapa está quente, a situação é crítica. No Império Romano, os cristãos, às vezes, eram considerados antissociais, ameaça para a unidade do Império. Como hoje, não viviam de acordo com os valores morais da cultura. Recusavam-se a adorar os deuses romanos, recusavam-se a participar dos rituais religiosos, daquelas festas cultuais romanas. Eles não demonstravam uma lealdade por inteiro no culto do Imperador Romano. Então, o cristão era visto assim, meio assim, de lado. Se hoje você não é visto meio de lado, eu queria falar uma coisa, você não está sendo um bom cristão. Porque hoje, está igualzinho o Império Romano. Quando um pastor é popular demais, todo mundo aplaude ele, está com algum problema ele. Não está se posicionando sobre aquilo que deveria. Porque hoje, se você falar de droga e você disser que é contra a legalização, o nego vai te bater. Se você falar que é contra a legalização e a prostituição, vão te bater. Se você falar que é contra a ideologia de gênero, vão te bater. Se você falar que você quer que sejam presos os corruptos, vai ter gente que vai te bater, porque você quer lutar contra a corrupção. Irmãos, tudo que você falar que for Bíblia hoje, vai gerar alguma repercussão. E muitas vezes a repercussão é acusação, afronta, perseguição. O mais conhecido perseguidor dos cristãos foi um imperador chamado Nero. O Nero ele tentou afastar críticas públicas contra si próprio. O que ele fez? Ele provocou um incêndio que destruiu no ano 64 boa parte de Roma. Se falava que Nero, enquanto a cidade pegava fogo, ele tocava e cantarolava num dos seus castelos. E a cidade pegando fogo. E o que ele fez? Mesmo que Nero não tenha causado incêndio, o que ele fez? Mesmo que não tenha sido ele que não dá para provar. Ele botou na conta dos cristãos. Ele transformou os cristãos no bode expiatório. Querido, hoje é diferente quando você é um cristão autêntico. Quantas vezes você é acusado daquilo que você nem passou perto. Mas você não fica na rota de chope com os caras até tarde. Você tem família. Você não sai para a gandaia com a turma. Você tem valores. Então, você não é, às vezes, o mais apreciado, o mais valorizado. Porque você não participa. Simplesmente por isso. Nero torturou os cristãos como espetáculo bárbaro. Alguns foram crucificados. Outros foram vestidos de pele de animais para ser dilacerados por cães selvagens. Ainda outros foram cobertos de piche. Piche, esse negócio que bota no asfalto. Cobrou a pessoa de piche. Prendeu ela num poste e acendeu. E aquela pessoa queimou como se fosse uma vela viva do império. Amados irmãos, quando começou a acusar os cristãos, até a ceia do Senhor, que a gente diz que o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo, eles começaram a falar que a ceia era um ato canibalista. quando as pessoas querem te acusar, elas interpretam da pior maneira e mais mentirosa a maneira possível alguma coisa. Eles falam uma coisa absurda, o pão representa o corpo, ninguém é caribal ali, mas até disso eles foram chamados. Os cristãos estavam em perigo, Nero havia criado o precedente e os cristãos podiam esperar novas perseguições. O ressentimento do povo romano contra os cristãos só aumentava. Não me parece que isto hoje é muito diferente do que acontece com algumas linhas de pensamento ideológico que existem hoje no Brasil. Tem um vídeo que se você não recebeu, alguém pode te mandar, em que numa conferência dirigida por um deputado federal do Rio de Janeiro, um camarada que está lá falando do movimento LGBT, ele diz assim, nós temos que matar se preciso for. Eu sou disposto a pegar em armas contra a igreja evangélica. Irmãos, desde que a igreja é a igreja que os cristãos têm problemas. Quem te falou que você vai poder parar de vir no cu da resposta, porque você vai ter todas as respostas da sua vida, todas elas num dia e nunca mais será problema, mentiu. Mas por que então que a gente tem problemas? Por que que a gente tem essas coisas na nossa vida se nós somos servos de Deus? É bem verdade que como servos de Deus a gente tem milagres e de monte para contar. É bem verdade que como servos de Deus no meio da tribulação a gente tem paz, tranquilidade, esperança. É bem verdade que Deus tem nos sustentado diante das lutas do dia a dia. É bem verdade que coisas que a gente não imaginou acabaram acontecendo e coisas que a gente não imagina ainda vão acontecer. mas temos sofrimentos. A razão por que os crentes passam por sofrimentos prolongados e difíceis não é passivo de uma só explicação, mas eu queria apenas dar quatro explicações para que você não desista da caminhada da vitória, para que você não desista de sonhar alto, para que você entenda o seu momento, lute contra esse momento sem perder a fé de que esse momento vai passar e Deus vai te honrar e quando vier um outro sofrimento você vai superar. Quais são os motivos? O primeiro motivo para o nosso sofrimento é que a provação fortalece o caráter. Tiago capítulo 1 versículo 3 vamos ler? Tiago capítulo 1 versículo 3 diz assim pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. O texto está dizendo que a maturidade e a integridade ela passa pela prova. Enquanto está tudo bem na sua vida você não provou seu caráter não. mas é quando você está numa prova da vida que você prova qual é o seu caráter e que você tem a chance de incrementar o seu caráter pastor me explica melhor eu vou falar para você uma coisa aqui quando você está numa prova da vida numa luta da vida as tentações dominavam perdem a força sobre você ah pastor eu não consigo namorar certinho eu não consigo ficar sem sexo eu não sou casado mas eu faço toda semana quando você está com a mãe doente no hospital você fica três meses sem sexo e nem sente quando você está com sofrimento você vê que o sofrimento te faz mais forte para as áreas que te tentam até porque você tem uma expectativa de uma resposta de Deus então você sabe que resposta de Deus e pecado são duas coisas que não andam juntas às vezes para mudar o teu caráter Deus permite o sofrimento para que quando você tiver o caráter alterado ele possa dar uma benção que você não tem caráter hoje para receber você não tem caráter hoje para ter o dinheiro que você quer ter você não tem caráter hoje para ter esse homem de Deus que você quer você não tem caráter hoje para sair aquela a justiça que você está esperando você não tem caráter ainda para receber essa benção então você precisa sofrer precisa toma está na bíblia tiago vai dizer aprovação da vossa fé produz perseverança e essa trata sua maturidade a sua integridade está na bíblia então a pergunta é qual é o meu caráter hoje qual é minha postura hoje quem sou eu quando ninguém está olhando hoje quem sou eu na internet trancado no quarto ou no escritório hoje quem sou eu no meu namoro hoje quem sou eu nos meus negócios hoje quem sou eu quando passo uma mulher passo homem passo aquilo hoje quem sou eu Deus quer tratar o nosso caráter através do sofrimento porque ele nos ama e ele quer o nosso caráter aperfeiçoado para nos abençoar segunda coisa aprovação demonstra que a nossa fé é genuína tem muita gente que fala assim será que eu sou salvo mesmo será que eu tenho Jesus mesmo será que eu tenho Deus mesmo na hora do sofrimento você sabe isso abre aí a sua bíblia nesse texto que a gente acabou de ler de 1 Pedro 1 7 que vai dizer o que assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado a minha aprovação demonstra se eu abro mão de Deus ah estou chateado abri mão de Deus ah estou passando aperto não vou mais na igreja ah estou na prova ah não quero mais saber desse pastor não ah estou na dificuldade ah que se dane a célula não é assim que muitos agem a expectativa deles é eu estou na igreja se essa igreja é abençoada amanhã eu tenho que ter todas as respostas da minha vida todo o dinheiro da minha vida toda a cura da minha vida todo o milagre da minha vida e se isso não acontecer essa igreja é fraca eu vou embora o mover de Deus no lugar a igreja bombando o crescimento da igreja espantoso a igreja vencendo as barreiras a igreja abrindo novas igrejas a igreja apaixonada milagres curas revelações Deus poderoso um culto mas ele fica chateado com o seu sofrimento e ele faz o que? bota a culpa em tudo bota a crítica em tudo ele se afasta nesse momento ele está vendo que a fé que tem pode ser uma fé limitada uma fé restrita uma fé que precisa de nutriente de vitamina uma fé que precisa de B12 de vitamina C de D3 estou entendendo você viu? está precisando de fortalecimento está precisando no energético um centro umzinho lá está precisando queridos Pedro também dá a entender que essa fé provada honra a Deus pastor a fé provada honra a Deus honra a Deus sim porque quando Jó estava lá naquele sofrimento tremendo Deus falou com o diabo olha aí meu servo Jó a atitude dele quando você está na prova danada e você tem temor a Deus quem olha ao redor fala assim meu Deus mas que fé é essa que esse homem tem que ele tem nesse negócio diante da morte de um ente querido a tranquilidade de um servo de Deus às vezes contagia a família inteira e o resto da família se converte de ver a paz que acontece quando há uma fé genuína estou encantado com o nosso Deus ele é maravilhoso você olha para o sol você olha para a chuva você olha para as estrelas você olha para a natureza você olha para gestos de carinho das pessoas e você vê que Deus continua fluindo sobre as nossas vidas nas pessoas e nas coisas ao nosso redor a própria natureza testifica a grandeza de Deus mas os gestos simples também testificam e eu hoje estou grato a Deus porque pude refletir com você sobre Deus sobre a presença dele sobre o poder dele sobre a abrangência do amor de Deus sobre nós querido que Deus complete a obra na sua vida eu estou muito empolgado com esse ano eu creio que esse ano vai ser um ano tremendo o melhor ano da nossa vida apesar das nossas lutas elas existem todo mundo tem luta quando você semeia coisas ruins você sabe que vai colher coisas ruins mas as vezes você semeia coisas boas e mesmo assim você colhe coisas ruins sim ou não? você trabalhou com dedicação determinação mas aí veio uma crise veio uma crise e a empresa mandou um monte de gente embora inclusive você você semeou coisa boa e não colheu coisa boa no final acontece mas a gente precisa entender que a nossa semente sendo boa ainda que ela não dê fruto naquele local ela pode dar fruto em outra localidade você vai colocar o seu currículo Deus vai abrir outra porta e quando forem falar de você mesmo quem te demitiu vão falar que você é uma pessoa tremenda e você vai conseguir um emprego para ganhar mais que você ganhava em nome de Jesus Deus é fiel não esqueçamos disso Senhor muito obrigado por mais um programa Tempo de Atitude que hoje tenhamos um culto muito abençoado aqui na Igreja Batista Atitude o culto da juventude às sete e meia que amanhã os cultos de domingo às onze às dezenove horas sejam uma grande bênção que quarta-feira o culto das mulheres dezoito horas e o culto da resposta às dezenove e trinta que seja poder de Deus manifesto que cada atitude que cada decisão que teremos essa semana cada pessoa que ora comigo que seja um tempo de recompensa e milagre do Senhor é no nome de Cristo Jesus que nós pedimos as bênçãos do Senhor e cura cura nesse momento sobre cada enfermo cada enfermo nas costas na cabeça nos pés no ombro Deus cura cura nesse momento em nome de Jesus amém que Deus te abençoe contribua conosco tempodeatitude.tv se você quiser colaborar conosco vai ser muito útil o seu dinheiro se você quiser ser um patrocinador do programa e ter a sua imagem aqui como um dos nossos patrocinadores você pode fazê-lo não é caro não é um preço muito legal e a sua marca será vista por milhares de pessoas que assistem semanalmente o nosso programa de televisão ligue aqui para a nossa igreja e deixe seu telefone seu contato nós vamos entrar em contato com você vai dar tudo certo tá bom que Deus te abençoe até amanhã com o programa tempo de atitude às oito horas da manhã eu espero você que Deus te abençoe amém